Que bacana, cara! Obrigado por vocês terem vindo aqui. Todo mundo aqui mora em São Paulo? Sim! Eu sou do interior do Piauí e o Matuto tem uma ideia muito engraçada do que é a cidade grande. Pra ele, São Paulo, Ave Maria, quem chegou em São Paulo é rico, pô. É sinônimo de riqueza. Cadê fulano? Foi pra São Paulo. Vixe, tá rico. Ele pensa que na entrada de São Paulo tem uma pessoa perguntando, quer um milhão? Você quer um milhão? Você quer um milhão também? Pronto, chegando em São Paulo, é dinheiro, hein? Receba a carteirinha de rico na entrada. Eu tinha uma tia que veio morar em São Paulo, Ave Maria, pra gente? Ela era riquíssima. Morava no Capão Redondo. Mas na minha cabeça, tu é doido? Ela chegava com o carro dela, o cheirinho de ar-condicionado. Pra mim, aquele cheiro era o cheiro de São Paulo, cara. Ave Maria, vem pra São Paulo, esquece de tudo. Volta lá pro Piauí e fala, meu Deus, esqueceram a chave do portão. Nossa, velho, começa a falar de tudo. Não conhece mais um jumento? Olha pro jumento e fala, ui, o que é isso? Você é mostrando? Essa mesma tia minha foi lá pro Piauí outra vez, o pessoal ficava falando, botava defeito em tudo. Olhava a construção de uma ponte, rapaz, isso aqui lá em São Paulo, três dias tava feito. Passava no extrato, tava tampando o buraco, isso aqui em São Paulo, um dia tava feito. Meu pai já tava zangado. Passamos na frente do estádio de futebol, cheio de carro parado pro jogo, ela disse, o que é isso aí? Papai disse, rapaz, eu passei aí 20 minutos, não tinha nada, meu amigo. Só fizeram aguar, já construíram. Tiro! Fala, Wilson, meu amigo. Tu que é um homem bem vivido, qual a diferença da comida do rico pra comida do pobre? Rapaz, o rico gosta de comer, o pobre gosta de comer de uma. muita coisa. O pobre, ele inventou aquela história de, ah, eu tô morrendo de fome, aquilo ali, meu amigo, é só pra ele poder morrer de comer depois. O pobre acaba de comer, ele fica parecendo aquelas jiboias quando engola a capivara, com uma barriga desse tamanho. Porque o rico não tem muito disso, ele gosta de ver a apresentação do prato, entendeu? O prato chega e ele, nossa, não, esse prato com rosas e cereais em cima. O pobre, quanto menos vê o prato, melhor. O pobre gosta de ver aquela comida de rumo em cima. E se ele ver a beirada, a brechinha do fundo do prato ali, ele manda botar mais, porque ele disse que tá pouco. Tá pouco. Enquanto o rico, o rico fica pedindo acompanhamento. Cadê o acompanhamento? O pobre pede o quê? Cadê a mistura? Tem ovo, tem galeto, tem linguiça. E tá aqui em cima, porque quanto mais chega, melhor. É, é. O rico, ele gosta de harmonizar a comida, meu amigo. O pobre não, ele gosta de combinações, entendeu? Ele gosta de arroz, com lasanha, com macarrão, com carne, com linguiça, com ovo, que é o famoso PF. Prato feito! Rapaz, pensa numa coisa que a gente podia escolher, era parente, né, cara? Parente dá trabalho demais, meu amigo. Se parente fosse bom, rico tinha muito, cara. Vai prestar atenção que foto de Natal de rico tem cinco, seis pessoas na mesa só? É diferente do pobre, cara. Você entra na casa do pobre, no final de ano tem uns parentes que você nunca viu na vida, todo quarto que você entra, tem um menino dormindo na cama que você quer deitar, eu dormindo com as mãos reas tudo em gordureta, e quebra prata, e quebra coisa, e, ai, meu Deus do céu, loucura. Árvore genealógica do rico é rapidinho, mas se não for de anotação, ele consegue botar a avó, a avó, o pai e a mãe, acabou. O pobre pode comprar resma. Tu é doido, é gente demais, meu amigo, é muita gente, cara. Não é árvore genealógica, não, é uma plantação genealógica. Que pobre gosta de planta, viu? Minha avó só me via mexendo no jardim dela lá, um monte de coisa que ela plantava. Ela perdeu a dentadura no jardim, apareceu na boca de um comigo que ninguém pode. Virou uma planta carnívora. O pobre ganha a dentadura. Ele não compra, ele ganha. Político, às vezes, dá. Manda fazer 300 de uma vez, unissex, tudo mesmo tamanho. Uma vez, o tio minha mandou a dentadura de São Paulo, e presente de São Paulo é coisa sagrada. Não é presente qualquer. Minha avó nem usava. Falava, avó, vai usar dentadura, não? Ela dizia, avó, não, meu filho, que isso aqui é coisa importante, é coisa boa. Eu só uso pra tirar o retrato. Cara, eu tenho uma coisa séria pra falar aqui com vocês. Em pleno, assim, o século 2019, né, cara? A gente... As pessoas têm preconceito com o nordestino também, cara. Como é que pode? Poxa, a gente deixa 90% aí da cultura, da poesia, da música, de tudo aqui, dos humoristas, comediantes aqui desse país, cara. As pessoas têm preconceito com a gente. Tem gente que fala assim, o índice tá de onde? Eu digo, eu sou do Piauí. Não parece, não. Eu digo, por quê? Esse não quer ter tão branquinho. Ela tem um salzão. Eu digo, na minha casa tem telha. Oxa. Não atua, não tem, não. Rapaz, a gente tá a ser o Ravio One Onça, cara. É o Ravio One Onça. Eu digo, por quê? Isso não quer que tu mora no Piauí? Eu digo, agora se eu for no Japão, vou ver o Goku no meio da rua. Gente, tem uma coisa que brasileiro gosta, é ator de novela, né? A gente assiste o cabra de segunda a sexta-feira, quando chega no domingo, ainda assiste o Domingão do Faustão pra ver a cara do macho novamente. E mãe, mãe não faz as coisas antes da novela de jeito nenhum. A novela é o relógio da mãe. Mãe, por favor, faz um lanche pra mim depois da novela. Mãe, eu preciso que você passe essa roupa aqui pra mim no casamento. Depois da novela. Imagine se a novela fosse eterna. Os meninos iam tudo morrer de fome. E já o jovem de hoje em dia, que é tudo a fresca e caiado, tudo assim como eu, né? Que adora uma série, odeia o tal do spoiler. Já esse povo de televisão, das novelas, eles já tem uma revista que conta o capítulo todinho, eles compram, leem o capítulo, sentam de frente à televisão e fazem cara de surpresa. Boa noite de novo. Aqui estou eu. Vocês já participaram de um encontro às cegas? Esse negócio de você encontrar a pessoa sem ter visto ela nunca. Entendeu? É como a mãe de vocês chamava o Tinder, antigamente. É como os pais de vocês chamavam o Tinder, né? Antigamente. Que é quando você não sabe quem é a pessoa, você só vê na hora. Agora isso aí é complicado. Porque às vezes você está esperando uma coisa, vem outra. Entendeu? Você pensa que vai encontrar uma Bruna Marquenzinho, chega lá e eu tiro limpo de peruca. Não pode ser. Entendeu? Você tem que estar sempre ali. É isso que acontece. Tem algum cachaceiro aqui? Vixe Maria, chega... Subiu foi uma caatinga aqui. Rapaz, todo mundo aqui conhece um cachaceiro na rua. Toda rua tem um cachaceiro, meu amigo. É aquele cara que ele sai calado de uma cor, ele volta todo vermelho falando que sai... Eu tomei uma só pra acordar. Meu amigo, essa pessoa ela é perigosa. Porque existe o rico, que é o cara que toma um, o cara é alcoólatra. O pobre é cachaceiro mesmo, ele não sabe beber não. E é o único que domina a arte de sair de casa sem dinheiro, voltar a beber e com dinheiro no bolso. E se você perguntar a ele, rapaz, qual é a pior parte do porra, ele vai responder assim, ó, na hora que passa. Faça o seu nome! É, rapaz. Esse desespero todo foi só sabendo que é avô. É, aham. E imagina descobrindo que vai ser pai. Tu sabe qual é a pior parte do relacionamento? A pior parte do relacionamento é a saudade de ser solteiro. É não, rapaz. A pior parte do relacionamento é o medo de ser pai antes da hora, cara. Cada menstruação atrasada é uma loucura na cabeça do cara. É verdade, nada é mais coisado do que um homem doido por Jesus, um homem quando é doido por Jesus, apegado em Jesus, apegado em religião. Sabe qual é essa hora? É a hora que ele descobre a menstruação atrasada da mulher. Ele fica apegado por Deus, que é uma beleza. Deus me livre. Fica. Não tem ateu em queda de avião, nem barata voando, nem uma menstruação. Só tem uma palavra que tira o desespero desse homem. Qual é a palavra? Desceu. Isso aí até eu também tenho, meu amigo, mesmo sem namorar. E vou lhe dizer, a mulher é pior, viu? O desespero da mulher é tão grande que ela tem medo duplo. O medo de ter filho antes da hora, que a mulher tem medo. E o segundo é que o filho nasça com a cara do pai aqui, ó. Ela morre de medo. Ah, meu amigo. Morre. Agora eu fiquei com medo triplo. Medo triplo? O medo triplo é o medo do menino nascer antes da hora, dele vir com a cara do pai e o jeito do avô. Do avô? Imagina o menino nascendo e ele diz assim, quem é você? Você que pensava fosse outra pessoa. Doutor, não bate em mim não, senão eu vou morrer. Nada dá mais alívio do que dar um fim nesse liso escuro. É verdade. O maior sonho do pobre é ficar famoso, meu amigo. Ele não tá nem aí. Ele faz qualquer coisa pra ficar... Ou vocês acham que foi o milionário que inventou o carro da telemensagem? Não foi. Meu amigo, quando o carro começa, Juscelen. Esse é um recado do coração. Os cachorro correm com vergonha, as veias saem tudo pras portas. Quem é que tá passando vergonha, eles vão ver, gente. O pobre quer ficar famoso a todo custo. Ele não pode ver uma reportagem. Ele entra atrás. Fica olhando aqui atrás. O cara filmando, seja qual for a situação. Olha aqui, está morto a Dilson de Souza e a pessoa traz assim, ó. Três cachorros, um menino com a bicicleta com o pé dentro do pedal assim, encostado. O pobre vai aproveitar qualquer chance que tiver pra ficar... Quem gosta de tomar um chazinho? Você gosta de tomar chá? É bom, né? É muito legal. É impressionante como as pessoas gostam de tomar chá, né, cara? Tem chá pra tudo. Tem chá pra dormir, tem chá que é pra ficar acordado, tem chá pra olho, tem chá pra dor de barriga, tem chá pra caganeira, tem chá pra prisão de vento, tem chá pra tudo, cara. A Inglaterra inteira não toma o tanto de chá que um velho brasileiro toma, meu amigo. Pra tudo ele tem o remédio. E tem chá que é gostosinho, né? Que é docinho. Mas o chá docinho é só pras pessoas chiques, né? As pessoas que tomam e falam nossa, Jared, incrível esse chá. Agora o medicinal, ah, meu amigo, o medicinal é o ruim. Sempre tem que ter alguém pra ficar do lado dando força de vontade, né, motivação. Vai, macho, rapidinho, mano. É três golinhos. Vai, 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 vai. E os piores são aqueles que a gente grita. Pra mim, o pior chá é o que grita. É o que você bota na boca, toma e faz... E tem chá que deixa a pessoa bem quietinha. Deixa a pessoa quase dormindo. Me diga uma coisa, vocês têm sogra? Ave Maria, né? Pense num bicho que dá trabalho a sogra, ainda mais quando junta duas numa casa só. Lembra daquele filme Vingadores? Dá pra fazer um filme diferente, fazer assim, sogra infinita. Já pensou? Seria um recorde de bilheteria sem ninguém assistir. Mas aí, quando você vê e conhece a mãe da pessoa que você ama, você percebe a força que ela tem, né? Às vezes eu pergunto, cara, como é que você conseguiu passar nove meses na barriga dessa jagaraca? Eu passo dez minutos e só tô querendo matar, velha! Como é que faz o negócio desse? Parabéns. Mas aí, peraí, uma relação de amor e ódio. Eu também amo a minha sogra, não é só assim, não. Quando ela vai passar férias lá em casa, a gente até organiza uma viagem. Ela chega e eu vou pro Japão. Ei! Quem tem animal em casa? Animal em casa! Animal em casa! Não, não tô falando do teu marido, não. Tô falando... Animais de estimação! Quem é que come animal? Porque assim, tem gente que não come, né? Animais. Eu tenho um irmão que come, que come. Assim, não! Tem gente que não é vegetariano, não é todo mundo que come bicho. Essa história de comer bicho é porque ainda, nós ainda não fomos apresentados pros bichos, senão eles comiam nós também. Porque, é verdade, porque os bichos de estimação, a gente tem eles como gente da família da gente, não é não? Quem não gosta de um bicho de estimação? Lá em casa, o meu cachorro é como se fosse da minha família. Ele tem CPF, RG, plano de saúde, tem vale-transporte, ele tem até bolsa família.